Um homem de 44 anos foi preso, nessa quarta-feira, suspeito de traficar drogas na zona sul de Juiz de Fora. Laís Possani, conta essa história aí pra gente. Isso aí, Boia. Além de fazer ali o tráfico de drogas, esse homem, ele escondia esses entorpecentes dentro de um buraco de um terreno baldio, lá do bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. E é de acordo com a polícia civil, né, que fez essa operação lá no bairro Santa Luzia, aqui em Juiz de Fora, foram apreendidos 117 papelotes de cocaína enterrados aí, ó, dentro desse buraco num terreno baldio, além de 24 pedras de craque. E esse suspeito de 44 anos aí que você disse, Boia, ele já tinha cumprido pena por homicídio e dessa vez não teve jeito pra ele, foi preso em flagrante mais uma vez, só que dessa vez por tráfico de drogas. Então eu vou repetir, 117 papelotes de cocaína, você tá vendo aí, e 20 e 24 pedras de craque. Operação da polícia civil aqui em Juiz de Fora. Olha só, tentou malocar droga ali no buraco, você tá vendo o lugar mesmo, né, que ele escondia as drogas, mas deu ruim pra ele ainda assim. A polícia conseguiu localizar, foi preso em flagrante, já tinha sido preso antes por outro crime e agora vai responder por tráfico de drogas, centenas de porções de cocaína e de craque juntas.